Agora vamos para o Marcelo Vidal, nosso outro artista aqui da Record TV Goiás, que foi tomar café. Marcelo, pronto, você tá feliz, não teve que tomar whey protein, tá tomando café, comendo pão de queijo e exibindo as medalhas do nosso atleta, né? E com as medalhas, ó. Verdade, as medalhas. É orgulho pra Goiás inteiro, né? Quando a gente tem um atleta, assim, representando o nosso estado, competindo fora e trazendo medalhas, trazendo resultados importantes. E aí, pois é, Manu, o whey protein ficou ali, a creatina também, esse café aqui é mais tradicional, o café raiz, né, Alexandre? Esse é o café raiz, né? Goiânia com Minas, que nós estamos todo mundo misturado aqui nesse sabor aqui. Misturado, Goiânia não gosta de pão de queijo, mineiro nem se fala também. Agora me diz uma coisa, essa competição que você participou foi aonde? Foi em Florianópolis. E agora tem uma próxima, que é a Sul-Americana. A Sul-Americana, em Bogotá, na Colômbia, de 20 a 27 de novembro. E aí, vai participar? Estamos esperando sair uma convocação aí da Associação Brasileira de Atletismo Master e as probabilidades são muito boas, porque os resultados foram surpreendentes, né? Lá nós derrubamos muitas lendas que estão competindo há mais de 10 anos e eu, em 30 dias após 18 anos, voltei, fiz resultado e tá aí as medalhas. É isso mesmo, Manu, é o seguinte, ó. O Alexandre ficou 18 anos sem competir, né? Aí, resolveu voltar. Treinou 30 dias. 30 dias nos intervalos do trabalho e nesse sol quente, nessa temperatura, puxando até treinó com anilhas de ferro. Lá no centro de excelência e fomos dedicando. Treinava à noite, horário mais tranquilo. Meio dia e meia, uma e meia. Chegava aqui ainda, fazia almoço, dava banho e levava pra escola ainda. Era um monte de corrida, dentro e fora da pista. Aqui mora só você e o Caio? Só eu e o Caio aqui, nós dois. Aqui eu sou o do lar. É, acaba fazendo de tudo, né? Agora me diz uma coisa, esse ponto de queijo, foi você que fez? Não, esse aí foi da padaria. O bolo? O bolo também, a gente comprou aí, mas se não dá tempo. É tão corrido, saber a gente sabe. O problema é o tempo que a gente tem pra cuidar de filho, trabalhar ainda, treinar e surtir vários resultados na vida profissional e na vida de atleta. Aí a gente sabe como é que é, muito bem essa correria aí e eu não vou ficar sem comer, né, Manu? Ó, ó, não, e eles têm que comer também, ô Marcelo, você tá passando vontade aí. Esse ponto de queijo é muito bom, esse rapaz aí faz um ponto de queijo bem diferenciado, tem um queijinho caprichado nele. Ô Manu, ele é atleta, ele não pode comer isso não. Pode? Ou pode? Posso, vou até pegar um aqui, gente. E o pequenininho, deixa ele comer também, tadinho. Vamos conversar com o Marcelo aqui, nós vamos machigando aqui, ó. O Caio já comeu, né, Caio? Pode comer mais? Pode alimentar. Ele já comeu, você acha o quê? Você acha que ele tá com paciência pra esperar igual a gente? Já comeu, né? Tá bom? Sim. O Caio falou que quer ser atleta também, Caio? Não, eu falei que eu quero ser policial. Olha, ele quer ser policial, muito bom, hein? Mas tem policial atleta também, que participa de competições, não tem, Alexandre? Tem, tem sim. Eu fui atleta do Exército e lá a gente tinha equipe que competia em níveis nacionais também. Que tem as provas de obstáculo, que tem as corridas de 100, 200, 4 por 100, que eu fiz o curso de oficiais do Exército, então tinha competição que era nacional em Belo Horizonte. Maravilha. Pra encerrar, então, rapidinho, deixa o seu telefone, porque ele precisa de patrocínio, às vezes, né, de um apoio pra poder participar dessas competições até fora do Brasil. Aproveita aí, quem sabe alguma empresa quer patrocinar um talento desse. Por mais que seja convocado pela seleção pra ir pra Bogotá, as despesas é arcadas por nós mesmos. Então, quem quiser contribuir aí, é no 62-996-167047. Maravilha, Alexandre, muito obrigado, viu, por nos receber tão bem aqui. Manu, segue com você aí, infelizmente nosso tempo tá corrido, mas eu sigo por aqui, tomando café da manhã.